Música Música Ouvir e adore Ouvir e adore Ouvir e adore Faça o seu nome Se você já vir Até você já vir Ouvir e adore Ouvir e adore Até você já vir O céu se abri Até você já vir Até você já vir O céu se abri A terra tremer Descer aqui Com autoridade Com muito poder Ouvir e adore Até você já vir O céu se abri O céu se abri A terra tremer Descer aqui Com autoridade Com muito poder Ouvir e adore Até você já vir Ouvir e adore Ouvir e adore Legenda por Sônia Ruberti